Música Instalados há três anos em Passo Fundo, os núcleos de polícia comunitária ganharam nesta quarta-feira mais duas unidades nos bairros São Cristóvão e Santa Marta. Cada uma vai contar com uma viatura e quatro policiais, no investimento de R$ 142 mil. No ato de lançamento na Avenida Presidente Vargas, o secretário de Segurança Pública Ayrton Michels afirmou que o reforço do policiamento na cidade visa reduzir os índices de criminalidade no município. Agora, a cidade da região da produção totaliza seis núcleos de policiamento comunitário. Satisfeito com os resultados obtidos em outras cidades gaúchas com o policiamento comunitário, Michels disse que a presença dos policiais em locais com elevados índices de criminalidade é uma antiga reivindicação da comunidade de Passo Fundo. O secretário também ressaltou os resultados positivos conquistados em outros municípios. Caxias sempre foi uma cidade complexa, com altos índices de criminalidade. Foi a única cidade que diminuiu todos os seus índices de criminalidade. Homicídio, inclusive, diminuiu em torno de 26%. E cidade semelhante, que também é parceira inicial nossa, é o município de Canoas, que também é a única cidade do grande Porto Alegre onde houve redução, não em todos os crimes, mas na maioria deles e muito especialmente uma redução de 23% nos homicídios. Nos dois novos núcleos, São Cristóvão e Santa Marta, a BM irá atender uma população total de 15 mil habitantes. Nós estamos otimistas com mais esses dois núcleos, inclusive veio o núcleo de coordenação, que a gente tanto esperava. Isso seguramente trará resultados, sem dúvida nenhuma, nos índices de criminalidade de toda a cidade.